o alô minha galera e aí tudo bem com vocês rochedo madeira top de linha então beleza meus amigos tô aqui em casa quem acabou de mandar mensagem para mim foi aquela gracinha de leno culinária nordestina conhece né aquela figura tô regulando aqui mas ela resolve vocês conhecem aquela figura então pronto acabou de dizer que vem pra cá daqui a pouquinho e a gente e a gente diz que tem um inscrito nosso eu não tô sabendo quem é eu vou tô aqui aguardando quando eles chegarem eu vou mostrar a vocês quem é essa figura que tá aqui tá junto com aquela outra figura leno e aí a gente bate um papo beleza é isso aí mas primeiramente eu quero que vocês dêem aquele joinha se inscreva no canal ativa o sininho das notificações faça seu comentário compartilha e vamos embora vamos ver essa figura chegar aqui e conversa um pouco galera galera oxê não vou desistir não vou não vou não café heróis e é trio nordestina é tudo de vermelho agora lá quando eu quando eu abri aqui não tu é doido é um estreito do nordeste rapaz deu errado mesmo esse negócio aí deu errado meu irmão parece que eu invejei vocês chegaram e eu fui buscar uma camisa vermelha mas esse que vai dar ibope que ibope a maria vai dar um ibope aí é só nós temos aqui na torcida já que eu tenho parabéns viu o leão catinga no mato completando o ano hoje setenta e dois anos e três aí setenta e três né foi olha depois de muitos anos de amizade consegui ganhar uma cacacola aí brigando para trazer deixa eu gravar para você não eu quero aparecer logo você primeiro ah tá bom leandro culinária nordestina o famoso famoso charmosinho do brega o cachorro da palmeira aqui o cantor o cantor o teu nome o teu canal é? é um novo ar no sítio então meus amigos vamos lá é mais de música essas coisas ou não? música e sítio e tudo ai é agora eu vou morar aqui perto de vocês vocês querem contar tudo com você tá assim pra dar aquela força né? vamos ver mesmo se ele toca mesmo? vamos ver se ele tem o canto limpo, o canto morro, o cheiro e não? vamos ver aí leandro, vem aí leandro daqui a pouco daqui a pouco eu procurei aqui na canção é, acho não? então é isso um novo ar no sítio é vão lá se escreve e o nomatístico é Carlos Lima do forró o nomatístico é Carlos Lima do forró meu nomatístico é Lerninho do Brega tem condições não de fazer um show gratuito para nós aqui por aqui né? o nomatístico essa coisa toda é, eu comer é se você quiser eu canto uma palinha para vocês aí, faz uma palinha para uma das músicas que eu canto se não dê direito autoral não, é da venda minha já está no... então mete o preço eu conheci uma gatinha que ela gosta de dançar dança gostosinha, dança sem parar ela gosta de levar, lapada na bundinha vem gostosinha, vem gostosinha vou dar uma lapadinha, vou dar uma lapadinha e eu gostei de bater também e ela deu dancinha e ela nasceu vou dar uma lapadinha, vou dar uma lapadinha da bundinha, da bundinha, da gatinha ahhhhhhhhhhh e daliu, vou dar gati dá gatinha, dá gatinha vai 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 a bunda está chocha demais essa da minha autoria e é boa, a boluta também daí esse final já tem, depois vou enviar no Whatsapp envi, envi ai essa da minha autoria mesmo vai 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 vou dar uma lapadinha, vou dar uma lapadinha na bundinha não, você está batendo demais é você que sabe é você que sabe você é bastante grande vai 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 Vou dar uma lapadinha, vou dar uma tapinha Dá uma tapinha Dá uma tapinha Vagazinho, vagazinho Vagazinho Assim, assim porra Não, 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 não Não porque tem gente que vai assistir né E o que é que tem? Pra ver a bunda de Lenny? Não, pra ver não Lenny, pra testar ali com a bunda velha Com a bunda velha não pai, é a mesma que a bunda velha É isso ai meu amigo, daqui a pouco vai voltar de novo É uma resenha né? É da mesma idade meu filho É da mesma idade do corpo né? É a bunda velha Mas é fraca E eu vou me inscrever no seu canal E eu agora mesmo Pronto Daqui a pouco nós voltamos Galerinha, eu esqueci de dizer, cantar os parabéns E eu quero agradecer essa figura que está aqui E realmente, hoje eu estou completando idade nova Não é 73 que o Lenny falou, é mais ou menos um pouquinho E é isso ai Obrigado a... Olha, estão ali tudo no... O Carlos, o Carlos Lima do forró É, aqui ó Olha lá Bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui Eita Aí tem as meninas aqui ó O rapaz e o... Só faltou o Lenny O Lenny é um empresário Eu sou empresário pô E você também vai ser empresário Eu quero só a parte financeira Bota aqui Eu vou passar por minha vida aqui ó Se ele liberar... Ele sempre libera É isso, que é isso É isso Agora foi Agora foi Porra foi Tá com uma cara lá que infeliz Olha o marido Oi A Bânia teve uma vez que veio buscar uma jaca aqui Aqui É Eu fiquei doido pela... Aquela jaca Amarelinha É, parece manteiga É Tu ainda tá levando pra feira? Quando começar né Que ainda tá... Ainda tá novinha Olha, ela ficou doido pela jaca Nossa Queria comer a jaca Ainda antes de chegar na casa dela Ela falou Agora não fique pensando que eu vou subir nesse pé de jaca Atrás da jaca pra você não, vilão Amarelinha Você é bom Você é bom É só colocar a escada Não, eu subo aí É Ele sobe, ele só dá três pulos e vai em cima É Agora tá tomando... O que, Lenny? O que ele tá fazendo? Olha aí ó Pegou no coco do leão E tá tomando na água Lenny, tu tomou água de coco já? Quem? Tu já tomou água de coco? Hoje? Sim? Quer que eu lave o meu pra você tomar? Não, não, não Pra prender muito freio Não, não Pra falar a verdade Não, sério mesmo Qual é a água mais limpa que tem no mundo? Sério mesmo Acho que a água de coco não Então Vou lavar o meu pra dar o leão Ah, Maria Deve ficar limpinha A moça Você tá no canto errado pra me falar sério aqui Eu vou me perder, cara Eu vou fazer igual como eu perdi Não, pô Nós não pode... Nós não pode tá fazendo isso não O cara é artista Nós somos maluqueiros mesmo Nós maluqueiros não, é você Nós dois, pô Um pouquinho Já foi? Já foi? Deu umas voltas por aí? Que achou? Deu umas voltas? Tá E aqui Você tá com o cimento aí? Quer que eu filme você, Leão? É? Quer que eu filme um pouquinho você? Daqui a pouquinho Quando eu for finalizar Tu filma O que que tá fazendo aqui o cimento mesmo? É Não, o cimento foi porque Eu fui fazer ali a laje em cima Ah, foi pra calibrar os pneus Foi Foi pra calibrar ali os pneus Botar a laje ali em cima O cimento foi pra calibrar, ué? Rapaz, isso não é inteligente demais Calibrar os pneus Então é isso aí meus amigos Vamos continuar um pouquinho Daqui a pouco nós encerro o vídeo Com essa figura O canal Mais uma vez diz aí Eu não quero que diga dizendo Diga aí o nome Um novo ar no cito Um novo ar no cito É Quero agradecer a todos vocês O meu amigo Leão E nosso amigo Leileno Culinário Eu sigo os dois, né? Vai em São Paulo Eu sigo os dois E vocês sabem que aqui É o trio nordestino Aqui tudo de vermelho Ah, meu irmão Dá uma noce mesmo, né? E isso aí pra quê? O calor, meu irmão O calor Safadeza tem limite, Leandro Pelo amor de Deus Tem hora que te dar Pelo rodadão, Leandro E tá bom o rolamento Não, mas dá um ventinho, pô Dá um ventinho Bota um veio, pô Pra tu Rapaz, eu tenho que botar porra mesmo, ó Daqui a pouco quebra o dedo Fica aqui, Leandro Pra tu sentir o chão Tá cheirosinho, hein? Catinga de CC miserável Pessoal, nós estávamos rindo aí Nós estamos filtrando ainda algumas coisas E aí? É porque, Leão Porque nós estamos bem com vergonha Nós estamos mais direitos Não, eu tomo Eu tomo Eu tomo Eu tomo Eu tô com vergonha de que de mim? Eu tô com vergonha de vocês? Ai, lá vem Lá vem a criatura Chega vem assim de cabeça baixa sem jeito Perto de Leandro Leandro Você vê que eu fui Eu dei uma desculpa Eu fui até buscar um coca ali Leandro é tranqueira Essa é o futuro Aqui, olha Coisa ruim, falta um grau pra melhor Leandro, passa um grau de melhor Mas, olha Mas, galera Mas, olha, os dois aqui são amigos Eu acho lindas essas camisas bremeras São amigos topados os dois aí Se brinca assim, mas, olha São topados, hein? São os amigos, mas são topados, hein? Isso que é bom Aqui é amigo de verdade, viu? Tem frescuragem não Mais uma vez Meus parabéns aí, tudo de bom Obrigado, meu jovem É... Não vai agradecer não pelo presente que trouxe? Vou agradecer Ó Obrigado, já tá quente É... E eu só troco o presente que comigo gosta Não, eu vou com mais Não, eu vou com mais Mas deixa um... Passa um pix Tá bom Tá bom Tá bom Eu aqui agradeço por a consideração Foi um prazer te ver aqui, meu jovem Foi um prazer Vai morar aqui perto Nós vamos fazer bem pouquinho raiva a ele Quando estiver por aqui E... Vou ficando por aqui E agradecendo aos meus amigos E dizendo que eu tô ficando mais velho Um ano hoje Pouquinho Pouca coisa Quase meio século de vida Não, hein? Quantos anos é? Você não falou, Índia? Ia dar conta de ninguém Tá minha Tá minha Deixa quieto, pô Deixa quieto Não, 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 não Querem saber? Quarenta e alguma coisa Pronto Quarenta? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço Choute e todes Choute e todes Choute e todes Tchau, tchau.